O que mais quero é ganhar a taça Ah, 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 ah E eu tô torcendo para que não caia Ah, 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 ah E a Comebol Perguntando de você Mas a Copa tu vai vencer Já tá armado, tu vai ver E o time do galo Que tá preocupado Só fica pensando em 81 sofrido Flamengo e seu apito, amigo O que mais quero é ganhar a taça Ah, 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 ah Eu tô aqui torcendo para que não caia